Que coisa mais bonita, não falta mais ninguém, toda a família reunida, a grande doutora Sandra Queiroz, a vovó chorona, o pai verdadeiro do filho da Vanessa, a rainha do trapézio, o aleijado apaixonado e o chofer bobo. Só falta doce Marisol. Olha aqui, nunca mais levante essa sua mão pra mim, eu vou me esquecer que você é mulher. Não encosta a mão nela, Marisol, já chega o que você fez pra mim e pros meus pais. Ah é? E o que você vai fazer? Vai levantar dessa cadeira e vai me bater aleijado? Você não presta, Marisol, é melhor você dar fora daqui antes que eu esqueça que a gente está numa clínica e tire você daqui à força. Ah é? Vem se você é homem. Não, não, agora não. Sai daqui, Mari. Eu vou se eu quiser. Minha esposa está nessa clínica, eu estou preocupado com a saúde dela. Eu vou ficar. Você pode dar um recado pra ela? Eu agradeço muito. Até logo. Olha, eu estou cansado de ficar aqui esperando minha herança sair. Se a Vanessa morrer, não esqueçam de me avisar. Mas não demorem, eu tenho que mandar a empregada passar meu terno preto. Tchau, divirtam-se. Tchau, divirtam-se.